Olá! O setor da indústria começou a despontar a partir da década de 50 no bairro Três Vendas, com os frigoríficos e empresas que vendiam trilhadeiras e equipamentos agrícolas. As dificuldades eram grandes, mas o trabalho incansável dos empresários e comerciantes foi importante para o desenvolvimento da cidade. Um pouco dessa história você confere agora nas palavras de Nini Gressan. O meu nome é Reinaldo, então. Eu tenho um apelido que... O apelido é Nini, apelido italiano, né? Que lá na minha casa, por exemplo, todo mundo tem um apelido, né? É o Nini, é o Tato, é a Tata, é... Bom, eu não nasci em Eristim. Eu sou eristinense de coração, né? A gente veio de Sananduva em 1944. Não tenho certeza se 43 ou 44, mas foi por aí. Nessa época eu tinha mais ou menos 7 a 8 anos, né? E a gente saiu lá do frigorífico, nós éramos uma família grande, né? E naquele tempo lá o pessoal do frigorífico, aqui do frigorífico Boabistense, eles andavam em cata de pessoas que tinham conhecimento em frigorífico, né? Então eles foram para Sananduva e trouxeram três famílias de lá. E nessas três, então, os Gressana vieram para cá. Como é que nós viemos? O frigorífico Boabistense encostou um caminhão de carga lá, sabe? Aquele tempo a gente nem conhecia caminhão, nunca tinha andado em caminhão. E aí colocamos a mudança e todos os filhos em cima da carroceria do caminhão saímos de Sananduva para Eristim. Levava um dia inteirinho para chegar aqui. Saímos de manhã cedo e chegamos aqui à tarde. Bom, a gente chegou em Eristim, uma cidade grande, a gente se espantou, sabe? A gente nunca tinha visto isso aí. Aí quando chegamos nas três vendas, ali no posto União, ali na igreja, tá? O cara parou o caminhão, que era o seu Polakini, muito conhecido ainda, o seu Polakini, que era o motorista, que foi o primeiro motorista lá das três vendas, lá do frigorífico, parou o caminhão e disse assim, agora vocês vão ver o trem. E vinha aquele monstro de lá, sabe? Que era o trem que vinha vindo. Nós nunca ouvimos falar em trem, sabe? Que eu via aquela máquina de ferro vindo. Nós se assustamos, todo mundo. Teve gente que saltou fora do caminhão, acho que até fui eu também, saltamos fora do caminhão e desviamos um pouco, porque a gente achava que aquele bicho podia vir para cima da gente. Olha, olha como é que tempo era esse, da onde a gente vinha. E aí fomos morar nas casinhas do frigorífico Boavistense, né? Tinha as casinhas especiais lá para os funcionários. Aí começamos uma vida. Aí a gente começou uma vida no bairro das três vendas, né? Erixim era muito difícil de vir. Então a gente ficava a nossa vida lá nas três vendas. Como é que eram as três vendas? Começando lá do começo, tinha um armazém, um cereais muito grande, que se chamava Abrão Litvin. Muito famoso naquele tempo lá. E esse Abrão Litvin tinha um filho que se chamava Geraldo. Por isso que faz parte de uma história da gurizada das três vendas. Geraldo era um jogador de futebol que jogava no Ipiranga. O tal de Litvin, que era Miguel, Freire e Litvin. A gente guardou os nomes e guardou o nome do time todo, porque a gente era uma gurizada e a gente gostava, sabe? E esse Geraldo, o que ele fazia? Esse Litvin. No dia que tinha jogo na montanha, ele avisava a gurizada toda e a gente se reunia dez, quinze piá e a gente vinha aqui para o estado da montanha e ali nos fundos do pavilhão ele tirava uma tábua e fazia nós entrar no campo. A gente entrava tudo de graça, também não tinha dinheiro para pagar se tivesse. Aí foi marcante o tal de Ipiranga na minha vida, sabe? E aí tinha mais, Litvin, tinha ali o Durli, que era uma selaria, tinha uma fábrica de velas que tem até hoje e aí na esquina lá do Litvin tinha o Batistão. O Batistão tinha um alfaiataria, é o tempo das alfaiatarias, ferraria, etc. Ao lado desse Batistão tinha um irmão dele que tinha uma ferraria que consertava carroças. Se consertava mais carroças do que automóvel naquele tempo. Aí tu andava mais um pouquinho, tinha o Cantelli. Cantelli também era uma ferraria, fabricava carroças, consertava carroças. De fronte tinha o Hotel do Berto. Mais um pouquinho vinha Davi Lago, que é o pai dos lagos aí, sabe? Com selaria, sapataria, chinelaria, etc. De fronte aos lagos tinha o Beraldini, seu Giacomo Beraldini, que tinha uma oficina para consertar algum automóvel que tinha lá, algum caminhão, etc. De fronte ao Giacomo tinha o frigorífico Boavistense, que era a potência onde eu trabalhei. Frigorífico Boavistense, eu trabalhei. Aí andava mais um pouquinho, tinha uma padaria do Bótica, novidade naquele tempo fazer pão numa padaria. O que é isso, né? E aí mais um pouquinho tinha o civieiro que trabalhava com madeiras. Aí andava mais um pouquinho, tinha o Clube Brasil das Três Vendas, a igreja Nossa Senhora da Salete. Ao lado do Clube do Brasil tinha a alfaiataria Leonel Zanin. Alfaiataria do Leonel Zanin. Olha o que tinha nas três vendas. Aí há pouco, a direita, lá adiante era o Coller. E ali ao lado do Zanin tinha, até hoje, o Coller da Consolata, tinha o seminário da Consolata. Aí você ia mais um pouco, aí você encontrava uma oficina de concerto e carroceria de ônibus, Piação. Eram os empregados da Incássia que saíram da Incássia e montaram isso lá. Depois tu andava mais um pouquinho, tu encontrava o Palhosa que trabalhava com madeira. Depois tinha os Valentini, irmãos Valentini que tinham fábrica de trilhadeiras. Você vê como é que era. Fábrica de carroça, fábrica de trilhadeiras. Ao lado do Valentini, chegando no final das três vendas, ao lado do Valentini tinha a Tioqueta, que está lá até hoje. Valentini está lá até hoje. Fábrica de trilhadeiras também. Depois, à direita, o frigorífico, que naquele tempo se chamava, não é frigorífico irishim, se chamava frigorífico sindicato. E aí, como é que foi as três vendas? Por que três vendas? Porque nas três vendas tinha muito israelita, popularmente o judeu. Os primeiros três armazéns, três bodegas, que foi colocada lá nas três vendas, foram deles. E por isso que se chamou três vendas. Eram três bodegas que tinham lá. Porque esses bolichos eram chamados de vendas antigamente. Vai lá na venda. Ou vai na bodega. Quer tomar um trago? Vai na bodega ali do cara. O pessoal do frigorífico, por exemplo, saía do frigorífico à tarde, às seis horas, e iam tudo para a bodega tomar um trago. Aquele tempo era isso aí. Aí a gente começou a jogar futebol lá no Brasil das três vendas. Eu trabalhei no frigorífico Boa Vistense já com 14 anos. Eu já estava no frigorífico Boa Vistense. A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com um irmão meu que vendia linguiça lá para o frigorífico. E naquele tempo tinha uma carroça, por exemplo, enchia de produto do frigorífico e a gente vinha para vender na cidade. Um chuva ou sem chuva era carroça. Carroça, duas mulas e vão embora. Saía de manhã e voltava de noite. Aí daqui a pouco o patrão do frigorífico, o dono do frigorífico, achou que eu já estava muito grande para fazer isso aí. Aí ele me colocou dentro do frigorífico trabalhar no sobrado. Trabalhar no sobrado naquele tempo era para afinar salame, sabe? E aí fui no sobrado. Daqui a pouco ele achou que eu já estava muito grande e ele me colocou no frigorífico naquele tempo lá para lavar tripa. Não tinha tecnologia nenhuma. Era tudo feito na mão e tudo tal. Aí eu entrei naquilo e tal. A minha cabeça era para outra coisa. A minha cabeça era o seguinte. Eu trabalhei um tempo com o meu irmão vender linguiça e eu achava aquela coisa mais linda que o meu irmão fazia. Pegava a linguiça aqui, botava na balança, fazia a conta, cobrava, pegava, ia embora, etc. Aí eu botei na cabeça que eu tinha que ser um vendedor, sabe? E daqui a pouco o cara me coloca lá dentro do frigorífico, lá no pesado, no molhado. Eu era um piato, tinha 15 anos. Ah, não. Passei ali. Aí o que aconteceu? Olhei aquilo e tal. Comecei a fazer aquilo, larguei tudo. Peguei um mato ali atrás do frigorífico que até hoje, nós morávamos lá atrás. Dei um adeus até hoje. Até hoje não. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar de... no Pedro Favro de chineleiro. Não deu certo porque eu queria outra coisa. Aí eu parei de trabalhar, não arrumava mais nada. Vim trabalhar aqui na cidade, na sapataria Garcia. para consertar calçados, né? Também não era aquilo ali, etc e tal. Parei com aquilo. Daqui a pouco eu fui servir. Fui servir e lá no quartel o pessoal dizia que eu jogava futebol. Jogava mais ou menos futebol e tal. Aí eu vim para cá. Vim para cá, não arrumei nada. Aí eu fui para Cascavel. Cascavel tinha uma irmã minha que morava em Cascavel. Aí eu fui tentar. Dizem que lá tinha um time de futebol. Olha, olha o tempo isso aí. Eu tinha um time de futebol que se chamava industrial, que hoje é o Cascavel lá. Eu fui lá tentar. Aí os caras gostaram, etc e tal. Só que não tinha emprego. Aí peguei e me mandei de volta. Aí comecei a jogar o campeonato varziano aqui, né? Comecei a jogar o campeonato varziano. Um dia lá no 14, jogando o Brasil das Trezeventas e Atlético do Linho, o campeonato varziano aqui era forte, sabe? Aí o doutor Silveira estava assistindo o jogo. Terminou o jogo, o doutor Silveira falou assim, cara, tu não quer treinar no Ipiranga? Eu quase desmaiei. Era tudo que eu queria na vida, sabe? Eu queria começar a minha vida, eu queria, eu precisava, precisava de alguma coisa para... Eu tinha quatro irmãs no frigorífico, todas começaram a trabalhar com 12, 13, 14, 15 anos. Todo mundo, as minhas irmãs, tudo naquele, sabe? Naquela molhado, naquilo e tal. Nos domingos nós íamos para o matinê dançante, eu era o piazão, levava as minhas irmãs. Ninguém dançava com elas porque elas tinham cheiro do frigorífico. Aquilo, sabe? Aquilo me machucou muito. Digo, um dia eu vou tirar minhas irmãs do frigorífico. E eu andava atrás disso aí. Aí fui treinar no Ipiranga e deu certo. Aí é o seguinte, aí eu precisava de emprego porque ganhava um salário no Ipiranga, eu precisava de emprego. Aí o Hermes Campanholo, que era do frigorífico, de novo me levou para o frigorífico como auxiliar de escritório, já melhorado. Aí fiquei um tempo no frigorífico, aí o outro patrão do frigorífico, muito conhecido, ele disse assim, não, não dá para esse cara ir treinar. Não, não, não deixa ir treinar mais. Aí a gente vinha de noite correr aqui no estádio do Ipiranga para você manter a forma. Aí o seguinte, o Baltasar Esponqueado, que era presidente do Ipiranga, me arrumou para trabalhar no Esponqueado. Vim para o Esponqueado. E aí foi o futebol, trabalhar no Esponqueado, etc. Daqui a pouco, o seu Pedro Esponqueado, ele era representante da Remington, era só o seu Pedro que trabalhava com a Remington, com a máquina de escrever, e aí um dia, eu sei que ele disse o seguinte para alguém lá, um dia que o seu guri deixar de jogar futebol, eu vou botar ele no meu lugar, aqui nas máquinas. Era tudo o que eu queria na vida. Aí daqui a pouco, ele me falou, cara, se você deixar do futebol, eu vou te colocar aqui no meu lugar, porque o meu pai já está ficando velho, tem que assumir o lugar dele. Eu preciso de um rapaz para aqui, e eu vou te oferecer essa oportunidade. Já falei, deixei do futebol. Na hora. Na hora. Deixei do futebol. Tudo estava sendo guiado pelo patrão lá de cima, estava tudo acertando. Aí eu fui para a Remington, depois veio a Olivetti para cá, a Olivetti era o exemplo de, era uma escola de vendedor, sabe? Aqui ficaram 60 dias fazendo curso de venda aqui, sabe? E aí eu segui, no final, eu fui escolhido para ser o chefe de venda, né? Depois eu fui para, de chefe de venda, fui para gerente da Olivetti, aí eu comecei a fazer minha vida. Tirei uma irmã do frigorífico, tirei mais uma do frigorífico, tirei a outra do frigorífico. E com o tempo, comprei uma casa aqui, trouxe o meu pai e a minha mãe de lá, trouxe as minhas irmãs para cá e fui me ajeitando e fui indo e foi, para mim foi o futebol, me abriu as portas, sabe? Me abriu as portas e hoje eu tenho que agradecer a família Sponquiado, o Futio Ipiranga, o doutor Silveira, que me trouxe para cá. Depois trabalhei 40 anos no Sponquiado, até terminar a Olivetti. Aí quando terminou a Olivetti, o Delazer assumiu a Associação Comercial e me convidou para trabalhar na Associação com ele. Foi quando foi criado o Polo de Cultura, foi todo... Eu fazia um trabalho com as empresas, com a indústria, o comércio, eu saía para explicar o que o Delazer queria, o que nós queríamos fazer com a Associação Comercial. Imprimimos um livro, vendemos um livro, a gente saía com um livro, um livro lá da Suíça, sabe? Um livro bonito para mostrar para o povo que nós queríamos fazer alguma coisa para a Erixim. Nós queríamos ter um livro para a Erixim. Se quando viesse o pessoal de fora aqui, a gente pudesse presentear esse pessoal com um livro, um livro da história de Erixim, foi o que realmente fizemos. Fizemos esse livro, e aí eu fiquei oito anos na Associação Comercial. Aí eu fui convidado pela Cavalete para trabalhar na Cavalete. Por que que fui convidado? Porque a Cavalete, quando a Cavalete começou, as primeiras cadeiras que eles fabricaram, eu era o vendedor da Olivetti, desponqueado, eu vendi para eles, sabe? Os primeiros sofás que eles consertaram, cadeiras que eles consertaram, antes de fabricar, eu que arrumava com o pessoal para dar para eles, sabe? E hoje eu estou há 13 anos na Cavalete. Aquele tempo, por exemplo, era tudo mais difícil, né? Só para te dizer o seguinte, quando eu fiz a primeira comunhão, a gente veio das Três Vendas, eu e a minha mãe, até São José, estava chovendo aquele dia, nós viemos pelos trilhos. Não tinha ônibus, não tinha nada. Nós viemos das Três Vendas aqui, pelos trilhos, até chegar na igreja, e fazia a primeira comunhão, e é ali que eu coloquei os tênis, né? A gente veio de pé no chão, de lá daqui. Então era tudo diferente, era tudo difícil. Para a gente assistir um filme aqui, nós vinha das Três Vendas, saía a turma, tem que ser em turma, né? Porque era de noite. A gente vinha em turma e assistia o seriado aqui no Cine Ideal, depois voltava todo mundo junto, para as Três Vendas e tal, né? Para você ter uma ideia, depois, com o tempo, a gente tinha um ônibus que vinha, saia de lá às sete e meia, voltava ao meio-dia, aí vinha subir às uma e meia e voltava às seis. Era só esse ônibus que tinha, para o pessoal vir estudar ou trabalhar, né? Hoje ligou todo. Hoje as Três Vendas e Irixinho quase não, né? Hoje é tudo um igual, né? Uma das coisas que a gente nota muito, que as Três Vendas estão muito movimentadas, porque você não vê lá uma placa vende-se ou aluga-se. Você pega, por exemplo, ali no centrão das Três Vendas, ali no Tamanini, dali do frigorífico até outro frigorífico, você não vê uma placa lá, aluga-se. Pode observar. Não vê aqui, hoje na cidade a gente vê, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se, né? Mas as Três Vendas continua realmente... É bem movimentado. É movimentado e... Olha, por exemplo, hoje você vê os bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Rio Grande, né? Hoje as Três Vendas realmente está se destacando, né? Acompanhei muito as indústrias, por exemplo, acompanhei muito o Meno, né? O Meno realmente era uma indústria que se destacava, tanto é que o Meno, o Meno colocou essa fábrica que ele tem até hoje, né? Ele comprou uma fábrica em São Paulo de registradora, trouxe para cá. Ele teve uma fábrica de preservativos, aquela coisa... Poxa, uma empresa de irishim, né? Ele teve uma empresa de cartão magnético, né? Você olha só aonde ia chegar essa empresa, o Meno, sabe? Foi assim, o Meno foi um destaque. Tanto é que eu com o Meno, por exemplo, eu tinha uma aproximação muito grande que quando o Meno veio para cá, ele veio com o mecanógrafo, né? Que o esponqueado não tinha mecânico para a máquina, contratou o Meno. E o Meno morou comigo dois anos num chateau que eu tinha aqui de fronte à igreja, no edifício Retschmann. Aquele tempo não se chamava de apartamento, era o chateau, né? De solteiro, tá? O Meno ficou dois anos comigo e acompanhei o Meno. Outra indústria também que começou a se destacar foi a cavalete. A cavalete também começou dos guris que vieram de Maximiliano de Almeida, que vieram para cá, vieram para estudar daqui a pouco, como estava faltando condições para o pai lá, eles resolveram estudar à noite e trabalhar de dia. E saíram para trabalhar de dia para arrumar qualquer emprego. Foram para poço de gasolina, foram para tal, tal. No fim, caíram numa estofaria, que até hoje está aí a estofaria. E lá os dois guris ficaram um ano, montaram uma oficina, começaram a consertar sofá, cadeira, etc., tal. Onde eu participei aí como vendedor. E aí o seguinte, aí foi montar uma indústria devagarinho, etc., tal. E hoje está aí a cavalete, que é um orgulho para a Erixinha, é um orgulho para o Rio Grande do Sul, fabricando 70 mil cadeiras por mês e vendendo todas. Então, isso são... E outras indústrias que se destacavam eram o Madaloso, fábrica de portas, e várias outras indústrias também. Parece que naquele tempo o pessoal gostava mais de Erixinha, sabe? O pessoal queria crescer, o pessoal queria dar emprego, sabe? Era um prazer poder contratar mais um, contratar mais um, mais um, sabe? Sabe, eu sempre trabalhei com venda, sabe? Eu sempre trabalhei com o querer. As pessoas têm que ter o querer. Se não tiver o querer, não tem nada. O que nós queremos fazer para essa cidade? Então, me parece que... Não. Parece que os políticos, por exemplo, eles teriam que ser vendedores, sabe? Teriam que ser mais comércio, comercial. Nós precisávamos o seguinte, nós precisávamos ter uma equipe, uma equipe comercial que pudesse se dedicar em trazer indústria para cá. Vai buscar. Como a gente tem uma mercadoria para vender, então a gente poderia, poderia até comprar alguma, trazer alguma coisa para cá. Ter capacidade para convencer as outras empresas para vir para Erichim, sabe? Eu acho que está faltando um pouquinho de querer, de gostar mais disso aqui, né? Eu acho que hoje a gente não está gostando tanto da nossa cidade, eu não sei porquê, uma cidade bonita, com gente, com gente trabalhadora, com gente bonita, gente que quer trabalhar, gente que quer crescer, mas está faltando alguém que puxa, puxa essas empresas para cá. Qual é as empresas que têm vindo para cá ultimamente? Não tem. Poxa, cara. 100 anos aí tem que repetir, né? Eu acho que está na hora de se acordar. 100 anos é uma idade que o cara tem que se acordar, realmente, que o pessoal daqui, eu vejo hoje nas indústrias, o pessoal fazendo fila para emprego. Você não sabe o que passa na cabeça dessa gente. É gente que tem problema em casa, tem criança que está com fome, que precisa comer, e os pais estão aí lutando, batalhando para conseguir um emprego. Será que esse pessoal aí teria condições de trazer firma para cá para dar emprego para essa gente? Será que esses caras não se acordaram? O que eu estudei na minha vida? Eu, tempo de guri, estudei no Medianeiro, estudei um ano, dois anos. Depois do quartel, quando eu comecei a jogar no Ipiranga, eu estudei no Barão do Rio Branco. Mas eu achava que naquele tempo eu tinha que curtir mais a vida do que ficar estudando de noite, etc, tal, tal. E aí eu fiz até a terceira série só e não fiz mais nada, sabe? Aí eu fiz a faculdade da vida, né? e fiquei nessa faculdade aí, tal, Me fez uma falta o estudo, né? Mas eu tenho um cara que é meu amigo, que é o patrão lá de cima, que me deu coisas melhores, sabe? ele compensou, ele me deu o querer. Eu quero ser, eu vou fazer, eu vou querer fazer isso aqui. Ele me deu o querer. E quem tem o querer, tá? Pode ter certeza que vai pra frente. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque a gente que coopera, cresce. A Clanel é referência de uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil, com mais de 30 anos no mercado, busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel, evolução constante para melhor atender você. Na rua Machado de Assis, 295. Santa Mônica, disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Verão Ótica Paulo, as melhores marcas de óculos de sol. A partir de R$ 45,00 mensais. Você compra agora e só começa a pagar em março. Verão com estilo é na Ótica Paulo. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site.